Bom, é importante ressaltar que essa ocorrência que tivemos ontem no Jardim Américo, o transformador, na verdade, não explodiu. Nós tivemos ali um defeito na chave fusível, que é uma chave de proteção, justamente para proteger o transformador. Então, o que nós vimos ali foi um curto circuito nessa chave fusível e depois do ocorrido, as equipes especializadas foram e fizeram a manutenção e regularizaram a situação. Fizeram a substituição da chave fusível, foi um problema ocorrido na média tensão e regularizou a situação e normalizou todo o atendimento lá. É importante também, aproveitando para frisar, porque o momento, a explosão parece que é no transformador. Explosão em transformador não é comum, mas pode ocorrer o curto circuito, como teve ontem, e os nossos clientes entrando nos contatos através dos canais de atendimento da Enio, para que a gente possa mandar a equipe especializada. Vendo uma situação parecida com aquela, importante que as pessoas se afastem e que possamos encaminhar as equipes apropriadas para fazer a devida manutenção. Irmãozinho, eu sou totalmente leiga, eu não sei trocar uma lâmpada. Então, você imagina o tanto que eu sou eficiente nesse negócio. Não sei trocar uma lâmpada na minha casa. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Um equipamento daquele ali, ele abastece, ele ajuda a fornecer energia para quantas casas, quantos... Como é que funciona ali na rua? É um transformador... A média de clientes que um transformador desse atende é de 100 a 150 unidades consumidoras, clientes. Essa é a unidade aproximada. Mas foi tudo resolvida, está tudo certo. Demorou quanto tempo para corrigir ali o problema? Exatamente. As nossas equipes, elas foram acionadas, chegaram lá por volta de 11 horas aproximadamente e por volta de 4h40 da manhã a situação foi irregularizada, tá? As equipes tiveram que fazer, seguir os procedimentos de segurança, né? Como você mesmo viu, o trabalho com eletricidade requer segurança em primeiro lugar. Após os procedimentos de segurança, a troca dos equipamentos, aproximadamente 4h40 da madrugada, a situação foi normalizada naquele circuito, naquela região ali.